Oi gente, tudo pra vocês? Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo pra vocês de recebidos Isso mesmo, recebidos Eu recebi uns presentinhos da loja Digbest Aqui gente Aqui, deixa eu ver aqui pra mim Eu olhei, adorei, tá? Um beijão pra você, loja Digbest E eu vou mostrar o que eu recebi dessa loja E tudo que eu recebi vai estar linkado aqui embaixo pra vocês lerem conferir lá no site Digbest, da loja, ok? Então vamos começar Tem uma baguncinha aqui, que eu estou apaixonada, toda hora fica assim, ó Ai meu Deus, que linda Ficou assim Vou mostrar primeiro um vestido que eu adorei Olha ele, ele é maravilhoso Olha isso Aqui é a frente dele, ó Ele é bem acinturadinho, ó Ai, peraí Bem acinturadinho, como vocês podem ver E ele, ó, é rodadinho Ele é maravilhoso, o vestido eu já usei ele Inclusive eu usei ele ontem Maravilhoso A estampa dele é linda Ó Ele é rodado, vocês podem ver O link desse vestido vai estar aqui na descrição do vídeo Se você quiser comprar, dá lógico, ok? Eu pedi essa calça pra mim Só que Quando eles Quando estavam lá os números Eu falei assim Putz, como assim? Como é que eu vou pedir O número? Porque eu não sei pedir nada pela internet Essa foi a primeira lógica Eu pedi alguma coisa De alguma coisa da internet Ou seja Eu não tenho muita experiência, né? E eu pedi daqui Eu achei que ia ser pequena pra mim, sabe? E olha o número dela, gente XXL Eu não soube pedir Então, gente Vou ter que, sei lá Doar essa calça Né? Ela é linda, maravilhosa Ó Ela tem Aqueles rasgadinhos Que estão na moda Eu pedi ela pra ir pra escola, né? Só que Não vai servir Né? Aí daqui é a pontinha dela A pontinha Ela amarela Essa calça, gente Só que Não vai servir Ó Se você quer comprar Sua calça No site O link tá na descrição Todos os produtos Vão estar na descrição Do vídeo, ok? Você Ir lá E Escolher Tem muitas opções Muitas opções De roupa Tem lingerie Tem biquíni Maiô É Ai, gente Sabe aqueles negócio Tá na moda agora? Que é tipo Uma coberta Mas só que você enfia os dois pelar E fica com calda de cereira É isso aí Tem também Nossa Tem tudo que você imaginar Tem até lógico É maravilhosa Tem até aparelhos de eletrônico Tipo assim Fone de ouvido Essas coisas assim Eu pedi também Esse vestido aqui, ó Ele é de regata aqui Opa Ele é de regata Mas aqui, ó Tira o ombro Fica mostrando E continua a manga Ele é maravilhoso esse vestido Ó Adorei ele Branco Eu ia usar nele no ano novo Só que não usei Porque depois eu comprei outra roupa E usei outra roupa Mas ele é maravilhoso, gente Que é pessoa que é meio indecisa Link dele vai estar na descrição também Gente Nossa Quando eu bati o olho Nessa roupa aqui Que eu já vou mostrar pra vocês Tô olhando pra lá Vou olhar pra cá agora Quando eu bati o olho Nesse conjunto Eu falei assim Meu Deus Eu preciso ter um desse Na minha vida Vou chegar arrasando No primeiro dia de aula Com essa roupa Fica arrasando assim Com as falsianes Olha esse casaco Olha esse casaco aqui Olha, olha Ele é maravilhoso Ele é maravilhoso Estilo americano Sabe? Que tá na moda agora Eu gosto de casaco grande Assim Que vem até Depois da palma da mão E que cobre A cintura pra baixo E esse casaco aqui Ele veio Com uma calça Ele é muito bom Bolsa e tosse dele O manga A estampa dele É maravilhosa também Eu adorei esse casaco Adorei Deixa nos comentários Se você adorou ele também E esse casaco aqui Maravilhoso Que eu amei Meu Deus Eu amei esse casaco É Vai tá linkado também Aqui na descrição do vídeo E esse casaco Veio com A calça O casaco Já é ótimo Imagina ir com a calça Imagina Imagina Peraí que eu mostrei A bunda sequer É assim Gente, olha só Ele é de elástico Aqui Estica bem O tecido É muito bom É o mesmo tecido Do casaco O bolso Vem aqui Da lateral Vem com esse detalhe Aqui De listras Pra combinar Com a listra Do casaco Aí o bolso É bem grande O bolso Gente, ele é maravilhoso Aí é um conjunto Desse casaco Maravilhoso Conjunto com essa calça Maravilhosa Fica um look Maravilhoso Maravilhoso Ó O que vocês acharam? Hein? O que vocês acharam? Eu amei E E Eu pedi também Esse sutiã Aqui Que é um top Também Ou é um biquíni Eu não sei direito Só sei que eu Falei assim Olha Me apaixonei E adquiri Pra mim Porque ele Ó Ele é assim De alcinha Aqui Aí fica o cropped Entendeu? E aqui atrás Ele vem com o bojo E aqui atrás Ó De cabeça pra baixo De cabeça pra baixo Aqui Aí atrás Ele só tem Um risquinho Assim Uma lista Que segura As duas alcinhas Lindo, né gente? E veio com a calçola Calçola mesmo Que é Essa calçolinha Que É Cois alto E a bundinha dela É bem grande Aqui Também estica bastante Maravilhosa E esses foram Os meus Presentinhos Da loja Ai De cabeça E gente Ó O link da loja Vai tá linkado Na descrição Do vídeo Todos Os meus Presentinhos Vai tá linkado Na loja do evento Se vocês quiserem Comprar alguma coisa De lá Ou se vocês querem Andar igualzinho A mim Comprem E andem Comigo Igualzinho a mim Ok? A gente vai lançar Moda nesse Brasil Aqui ó Você que já tá na moda Mas a gente Lança a nossa moda Tipo assim A gente dá um jeito Então foi isso Espero que vocês gostaram Se vocês gostaram Deixa o seu gostei Nosso querido Foi no canal Aqui embaixo E caiu em gostei Aqui embaixo também Muito obrigada Loja Ticpest Por estar Proporcionando Esse vídeo Para o meu canal Escreve aqui Nos comentários O que você achou Das minhas roupas Se você Já comprou Alguma coisa Dessa loja Então foi isso Beijão Me sigam em todas Minhas redes sociais Vou postar Várias fotos Com esses looks Com esses looks Aqui Aqui não No Instagram E no Snapchat Me acompanhe Em tempo real No Snapchat Faço várias palhaçadas Isso aí Meu Facebook Se vai dizer Achei de todo mundo Aproveita Que ainda tenho vaga No meu Facebook Porque ele quer Que vai comentar Cinco mil amigos E não vai ter Mais espaço Para eu não aceitar Mais ninguém Então é isso Um beijão Tchau 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 Tchau